O primeiro-ministro do Japão anunciou que parte dos voos internacionais será retomada no país. Vamos ao vivo até Tóquio com a correspondente Silvia Kikuchi. Silvia, bom dia. Quais são os passageiros que serão liberados, então? Olá, boa noite, Sérgio. A partir de outubro, as viagens serão permitidas para estudantes, atletas, pessoas em tratamento médico e também viagens de negócios. O período de duração dessas estadias é de no máximo três meses e uma série de protocolos precisam ser cumpridos, como limite diário de entradas, exigência de testes negativos de coronavírus antes de embarcar e quarentena de 14 dias quando chegar ao país. Nessa etapa, o turismo permanece proibido e ainda sem previsão de retorno. Sérgio. Obrigado, Silvia.